Tempo é algo que todo mundo reclama, tá sempre faltando, não é verdade? Por isso nós fizemos uma dica do dia de hoje com algumas dicas pra economizar tempo na cozinha. Vamos lá, as dicas hoje são assim ó, vapt, rupt. A primeira maravilhosa que desenrola literalmente a sua vida é a do filme plástico. Você guarda no armário? Não sabe de nada, olha pra onde ele tem que ir. Ovo é algo que todo mundo tem que ter na geladeira pra cozinhar rapidinho. Mas e descascar? Você sabe como fazer isso rápido? Outra dica pra economizar seu tempo é a de descongelar a carne com vinagre. E na hora de tirar o sol do saleiro? Sabe aquela hora que ele fica entupido? Esquece! Olha a dica pra acabar com qualquer tipo de problema. Tempo significa economia também. Você não precisa cozinhar arroz todo dia. Use a dica esperta pra reavivar o arroz de ontem. Pronto! Todas as dicas papum, você já se inscreveu no canal. E eu vou te deixar ó, um beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri